Então aí, solteiro, sem amor, Brux, como que fica? Você tem medo, né? De se machucar novamente, não é, Sagitário, é o que tá aqui. Ou se você está aí conhecendo mais de uma pessoa, é hora aí de se decidir e focar em um relacionamento, um só, um só relacionamento apenas, tá? Dinheiro, Brux, como que fica? Indica aqui mudanças, novas oportunidades financeiras que virão trazendo diversas possibilidades e escolhas também, tá? É bom estar aí preparado e focado em relação aos seus objetivos para poder fazer aí a melhor escolha, hum? Sagitário, tudo bem com você, Sagitário? Como você está? Essa sua energia da semana? Vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. E bora lá, então! Dores emocionais, né? Pode ser aí por uma separação ou luto, sim. Mágoas e tristezas profundas que precisam ser curadas, sim. Uma fase difícil, não é, Sagitário? Mas pode ser aí ensinado muito pra você, né? Assim, o importante é não se entregar ao sofrimento e encontrar motivos aí para ser feliz novamente, hum? Amor, casal, relacionamento aí de muita confiança, amizade e companheirismo para outros casais. Indica, né, que o relacionamento está por um fio, sim. Ambos se sentem aí num beco sem saída, pois discordam de algo muito importante ou discutem com frequência, hum? Fala sobre um tempo necessário para repensar, né, a relação. Já que ficar em cima do muro não irá resolver as coisas. Pelo contrário, irá piorá-las a longo prazo, não é? Alguns também, né, Sagitarianos aí, Sagitarianas, né, pode estar aí dentro de um relacionamento, mas pode estar aí se sentindo atentado, né, por uma outra energia. Como assim, Brooks? O que? Traição, né? Seria? Sim, infelizmente, né, está aqui, né, sim, a energia de traição. Então, tem o que passar aí, né, pode ser aí, né, Sagittário que esteja traindo ou a pessoa que está com o Sagittário que pode estar traindo, né, Sagittário, tá bom? A energia, vocês não podem esquecer que é uma energia geral, então essa energia pode ser ali para Sagittário, mas pode estar espelhada, né, ou seja, não é Sagittário que está traindo, mas sim o parceiro ou a parceira de Sagittário. Ah, e indeciso, indecisa, né, e sente aí amor pelo companheiro, mas mesmo assim, veja alguém indo embora aqui nesta relação, infelizmente é o que veio, tá? Hum, se não ressoar com você, volte na outra semana, certo? E para os que estão aí solteiros, sem amor, Brux, como que fica? Você tem medo, né, de se machucar novamente, não é Sagittário, é o que está aqui. Ou se você está aí conhecendo mais de uma pessoa, é hora aí de se decidir e focar em um relacionamento, um só, um só relacionamento apenas, tá? Dinheiro, Brux, como que fica? Indica aqui mudanças, novas oportunidades financeiras que virão trazendo diversas possibilidades e escolhas também, tá? É bom estar aí preparado e focado em relação aos seus objetivos para poder fazer aí a melhor escolha. Sobre o luto aqui, tá? É, porque veio aqui e saiu o luto, né, para você também. Algumas pessoas podem estar ali passando, né, por um luto, sim, aí nos próximos dias. Se é que essa energia já não aconteceu, se é que já não aconteceu, né? Para alguns não, pode ter acontecido, mas para outros não, né? Pode vir acontecer aí, infelizmente, né? Alguém da família ou um amigo, né, pode ter aí desencarnado, morrido. Morrido, né, morte, nos últimos dias, tá? E pode estar aí com uma dor, né, emocional profunda. Cuida da sua mente e do corpo, tá? Sagitário, seja mais gentil consigo mesmo, procure aí ser positivo e paciente com os seus processos de cura. Porque nem todo mundo tem ali a mesma capacidade, né? Somos todos seres humanos diferentes um do outro, né? Não é porque um curou rápido que o outro também vai curar. Então, cada um tem o seu processo de cura, né? Tá sentindo dor ali? Sim, mas tem que ter paciência do seu corpo ali, né? Processar tudo isso, tá bom? É isso que eu venho dizendo, né? Alguns Sagitários também podem estar aí buscando, né, por aconselhamento espiritual, Mas também podem estar aí encontrando maneiras diferentes, né? De se conectar com o divino e encontrar sua própria verdade espiritual. Outros podem estar aí despertando, né? Dentro de si mesmo, né? Dentro de você, um certo interesse pelo lado místico, o tarô, né? As runas, búzios, magias, etc. Abrux aqui, certo? O tarotista, não é? Magista, hum... Saúde, precauções, tá? No coração, tá? Porque eu vejo que cirurgia cardíaca... Não sei se você passou recentemente aí por uma cirurgia cardíaca, Ou está prestes a passar por uma cirurgia, né? Tenha cuidado, tá? Procura seguir a risca, né? Tudo que o seu médico te orientar a fazer, tá? Se você seguir a instrução corretamente do seu médico, não tem o que temer, hum? Vai lá seguir, então, o que o seu médico te recomendou, tá? Aqui tudo vai correr bem, hum? Não tenha medo. Depressão, alguns podem estar ali com um certo sintoma de início de depressão, Então, cautela também, pode ser por causa, algumas, né? Que, por causa da cirurgia, né? Quem que fica ali, alegra? Ah, vou passar por um procedimento cirúrgico e vai ficar ali sorrindo o tempo. Não, dá sim um certo medo, preocupação. E a pessoa fica ali, levemente depressiva, queira ou não acabar ficando, né? Mas calma, cautela, tá, sagitário? Seja lá o que for, como for aí, a sua situação vai correr, tudo bem. E nunca se esqueça, né? De agradecer. E ora, ora pra aquilo que você acredita, né? Pro seu Deus, tá? Vai dar tudo certo, peça e agradeça. Vai firme e forte aí na sua fé, que você vai conseguir, tá bom? Também fala sobre trauma ou ansiedade. Muitos podem estar passando por essa situação também, né? De trauma ou ansiedade. Doença ou a necessidade aí de realizar uma cirurgia, como eu já disse antes, né? Mas essa parte pode não ser do coração, pode ser outra parte do corpo, né? Porque vem alerta aqui com pescoço, ombros e braços, sim. Então, pode ser alguma outra parte do seu corpo relacionada ao pescoço, ombros e braços. Cuida com cortes, cortes profundos aí durante essa semana, né? Que pode ter que ter ali uma intervenção cirúrgica ou levar pontos, alguma coisa assim. E se você tem costume de beber, maneira aí essa semana, nas bebidas alcoólicas, tá? Conselho pra você, Sagitário. Você tem aí condições, né? De construir e de solidificar, né? Seus mais profundos desejos. Haja com equilíbrio e praticidade. Agora é hora de expansão. Bora lá para as suas energias dos anjos arcanjos. E a sua primeira energia é do arcanjo, Raguel, número 8. E fala sobre justiça, sim. Ser aí um defensor da justiça. Tomar decisões bem pensadas, defendendo a verdade. Tornando claros seus objetivos. Revisar cuidadosamente os documentos antes de assiná-los, certo? Seja imparcial e objetivo. Defenda o que você acredita. Tente ver todos os lados de uma situação. Você vencerá se a sua posição for de integridade. Não é à toa que essa carta é da justiça, não é? Bom, e a segunda energia é do arcanjo, Rafael. Faça um desejo. Os sonhos se tornam realidade. Um momento alegre da vida. E a terceira e última energia é arcanjo, Jofiel, número 15. Decisão. Liberte-se daquilo que te prende. Uma necessidade aí de desintoxicação. Preocupação desnecessária baseada na falta de autoconfiança. Bom, Sagitário, essas foram as suas energias da semana. Espero que você tenha gostado das suas energias. E até o próximo vídeo. Gratidão, Sagitário.